Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem doutorado, fica ligado aqui com a gente e presta atenção nesse super recado que eu tenho para dar para você. Vamos falar agora de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas, a linha H2O. Os produtos da H2O têm um diferencial, porque além da qualidade, eles têm um preço super baixo, minha gente. A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos, shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, vixe, é muita coisa, entre muitos outros. A H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Thalian Cosméticos. E você que é comerciante e ainda não tem esse produto aí no seu estabelecimento, principalmente você que é do interior do estado. Atenção municípios que recebem o sinal da TV em tempo, ligue para Thalian 3856365. Produtos de qualidade, que não agridem o meio ambiente. Olha aqui ó, H2O Evolution, e é para você. 11 horas e 17 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Você sabe que a gente passou aí durante todos esses dias aí, esses últimos dias aí, que antecedem a eleição que acontece agora em primeiro turno, no domingo, dia 6 de agosto. E a gente acompanhou e deu várias notícias para você, fizemos entrevistas aqui com os candidatos a essa eleição suplementar que vai acontecer depois de determinação do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente vai saber como é que está o TRE hoje, como é que está esses últimos preparativos e como é que está o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral. O Bruno Fonseca vai entrar agora conosco ao vivo de lá e vai falar com o diretor do Catório, Messias, que vai trazer as informações para a gente. Bruno, me conta. Olá, Márcia, muito bom dia. Nós falamos ao vivo aqui do Tribunal Regional Eleitoral. E olha só, muita gente ainda está na dúvida se vai ter eleição ou não. Mas já está confirmado, teremos eleições, sim, neste domingo, dia 6. Aí todo mundo já tem que estar apostos, né, para saber quem é que a gente vai colocar aí como governador e vice-governador aqui no nosso estado do Amazonas. Mais de 7 mil urnas estão já preparadas para receber aí o nosso voto. E olha só, mas é claro, né, que existem pessoas também que ainda nem sabem, ainda nem sabem que vai ter eleição. Mas, para tirar todas as nossas dúvidas, nós estamos aqui com o diretor-presidente do TRE Amazonas, Messias Andrades. Muito obrigado por nos receber. Presidente, fala para a gente. Apesar de ser eleições suplementares, as regras não mudam, né? Para nós, independente de ser, bom dia, de ser eleição suplementar ou não, uma eleição normal para nós, visto que as nossas dificuldades são imensas para fazer uma eleição em nosso estado de dimensões continentais, e praticamente já está tudo pronto para as eleições de domingo, restando somente a organização das urnas nos locais de votação em todo o estado, fato que deve ocorrer a partir de sexta-feira. Agora, presidente, existem dúvidas aqui, como eu acabei de dizer, né? Quem estiver fora do estado, estiver no Rio de Janeiro, como é que vai? Porque as eleições só acontecem aqui, né? Não acontecem nos outros estados. Então, como é que é que a pessoa que está fora do estado vai poder aí justificar seu voto? Bem, então, o que acontece? Quem estiver dentro do município, mas fora do seu domicílio eleitoral, pode procurar um cartório no domingo e justificar novamente. Quem estiver fora do estado, tem 60 dias para justificar o seu voto. Quem estiver fora do país, procure a sua embaixada em 60 dias e faça justificativa. O importante é que o eleitor tem que comparecer a partir de segunda-feira, quem estiver fora do estado, para justificar o voto. Quem é que pode votar, então, diretor-geral? Só quem fez aí o recadastramento da biometria? Bem, nós vamos ter eleições biométricas somente em 10 municípios, 10 municípios que nós tivemos na eleição de 2016. Estamos fazendo, simultaneamente, cadastro biométrico em 52 municípios e, nesses 52 municípios, a eleição vai ser biográfica. Então, normalmente, o eleitor vai poder votar. Contudo, aquele eleitor que teve seu título cancelado e não teve tempo de restabelecer, esse não vai poder votar no dia 6 de agosto. Muito importante você de casa estar ligado aí, de como a gente vai poder votar. Quais são os documentos necessários para o dia da votação, presidente? É imprescindível ter documento original com foto e, se possível, levar o título também para garantir que está votando na sessão correta. Como é que funciona, então, o procedimento se a pessoa tem o título cancelado? Bem, se ela teve o título cancelado, inicialmente ela não vota. Então, a partir de setembro, quando reabriu o cadastro, compareça à Amazônia Eleitoral, seja da capital ou do interior, faça a biometria e tenha o seu título restabelecido. Quanto tempo, mais ou menos? Então, ela não vota, né? Não vota. E quanto tempo para restabelecer depois dessa eleição suplementar? A partir de 15 de setembro, comparece e leva cerca de 10, 15 minutos o atendimento e já restabelece, normalmente, o título sem perder o número original. Então, está aí. Vamos só agora prestar muita atenção nesse domingão aí, não é não, diretor? Para realmente aí votar com responsabilidades. Tem documentos na mão, para quem estiver fora aí do município, aqui do estado do Amazonas, também pode ir até o cartório, fazer aí o registro, não é mesmo, diretor? Exatamente. É isso, exatamente. É. Vai no cartório, procura restabelecer seu título com a documentação exigida pelo TRE, que é o documento original com foto e comprovante de residência, e o título é restabelecido na hora. Todas as urnas já foram levadas aí, encaminhadas para o interior do estado, para os municípios, e aqui também já estão aí, já separadas, presidente? Exatamente. Todas as urnas, elas já estão nos municípios-sedes, devem ser distribuídas para os locais de votação a partir de sexta-feira. Nós estamos falando de 6.668 turnos espalhadas em todos os municípios do estado, já com o processo de carga e lacre, que é uma audiência pública já formalizada, e aqui na capital, essa é opcionalmente, conforme nosso planejamento, a carga e lacre vai ocorrer na quinta-feira, sexta-feira já começa o processo de organização dos locais de votação na capital. Tá certo, então, muito obrigado pelas suas informações, diretor-geral aqui do TRE, Messias Andrade. A gente até sexta-feira vai continuar aqui vindo no TRE para tirar todas as suas dúvidas enquanto as eleições suplementares 2017, 2017 com cobertura total da TV em Tempo. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruninho. Muito obrigada por essas informações importantíssimas que o Bruno traz para a gente, junto com o diretor do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Messias. E, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que é tão importante essa informação que o Bruno acabou de trazer? Dizendo para a gente, principalmente para quem está fora do estado, como é uma eleição suplementar, que só está acontecendo no estado do Amazonas, tem outras eleições suplementares que estão acontecendo ao redor do Brasil por causa de decisões dos seus tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral. São eleições para município e também eleições para o estado. Mas qual é a situação diferente nesse momento? Quando a gente está fora do estado e a eleição está acontecendo no Brasil todo, em qualquer cartório que a gente vai, em qualquer estado, a gente consegue ver lá o cartório aberto com pontos de votação e fazer a justificativa. Só que, nesse caso, existe essa diferença. Só está acontecendo aqui no estado do Amazonas. Então, quem é eleitor aqui do Amazonas vai precisar em até 60 dias. Olha a diferença. Se estivesse acontecendo em todos os estados, você poderia ir em qualquer cartório. Mas, como não está acontecendo, você vai precisar, em até 60 dias, voltar ao seu estado, à sua residência, e ir até um cartório fazer a justificativa. Quem está fora do estado e fora do Brasil vai até a Embaixada Brasileira. Não sei se pode ir ao consulado. Eu tenho a impressão que também pode ir ao consulado, porque, se você não estiver na capital do país, a Embaixada só fica na capital do país. Se você estiver em qualquer outra cidade do país, você não vai achar a Embaixada. Você vai achar os consulados. Eu tenho a impressão que também pode justificar nos consulados. O importante é que você não fique com pendências no seu título eleitoral. Principalmente você que está fora do país e, portanto, precisa do seu passaporte, porque se estiver com pendência no título eleitoral, no título de eleitor, você não pode emitir o passaporte. Você não pode solicitar o passaporte. Também não pode assumir cargo público. Quem está estudando para concurso aí e precisa assumir o cargo público, está contando já de assumir essa vaga. Se estiver com pendência no título de eleitor, não vai poder assumir esse cargo público. No mais, domingo, a chefa Marcela Rosa já preparou todo o esquema aqui para a gente poder levar as informações para você. A nossa diretora de jornalismo, Marcela Rosa, a gente já está com o plantão todo organizado aqui no domingo para você acompanhar todos os detalhes dessa eleição suplementar, inclusive a apuração que começa às 5 horas da tarde aqui na nossa TV em Tempo. Então fica ligado na programação que a gente vai trazer para você aí todo esse acompanhamento dessa eleição suplementar de 2017. Sempre, a qualquer hora, a qualquer momento, acontecer qualquer informação, qualquer novidade, a gente entra com o boletim e traz as informações para você. São 11 horas e 26 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. Não se esqueça que a gente ainda tem hoje aqui no nosso programa o nosso Agora Premiado, hein? Tem o nosso Agora Premiado, você que está aí do outro lado, tá? Então olha só, gente, presta atenção porque eu tenho dica para você. Tem dica novidade aqui, viu? Tem dica nova aqui no nosso programa da comunidade. Dica do Ipermemo. Dá uma olhada aí nessa dica. Olá, Márcia! Deixa que eu falo do Ipermemo e direto aqui da loja Ipermemo na Floriano Peixoto 215. Está todo mundo tomando Ipermemo porque dá resultado. Veja o que vai dizer a Dona Maria Alice. Ela tinha problema aqui nos dedos, nas mãos, nas articulações. Dona Maria Alice, como que era a vida da senhora? O que a senhora sentia antes de tomar o Ipermeno? Eu sentia muita dor nas pernas, sentia muita tonteira. Tinha noite que eu perdi o sono. Meu Deus, eu vou ficar aleijada da minha mão que eu não vou fechar mais. Fechar a minha mão, ó. Minha mão soltou tudo. Porque o que eu senti, eu não estou mais sentindo mais. Eu estou tão forte, eu ando para todo canto, não sinto nada. Eu estou até por forró de noite, eu vou que eu não ia. Aí pronto, aí eu continuo tomando. Ipermeno não está vendo em farmácias. Não é remédio. Você só compra ele em nossas lojas e em promoção. Dois frascos por cem reais. Corra até uma de nossas lojas. Na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215. Fique embaixo do antigo Hotel Amazonas. Ou se preferir, ligue agora. 9, 9, 4, 30, 4, 6, 4, 6, mande um WhatsApp. Obrigada, Valdir. Já viu aí o recado, hein? Ipermeno. 11 horas e 28 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já ligou para a gente? 3307-3951 e 3307-3952. São os nossos telefones para contato, para você fazer sua denúncia, fazer sua reclamação. Pedir beijo, peixinho, coração explode. Ligar para cá para reclamar daquele buraco. Ligar para cá para reclamar daquele bueiro destampado. Pode ligar que a gente está aqui, é para isso. E o nosso WhatsApp também está conectado com você. 9, 9, 1, 5, 3, 7, 9, 59. Para você mandar sua foto, mandar seu vídeo, mandar recado. E pode mandar para a gente aí o recadinho que a gente dá aqui no nosso programa da comunidade. Olha só, gente, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso programa e trazer informações sobre qualificação. Aumentou o número de profissionais especializados aqui no Amazonas. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, As pessoas com curso superior foram as que mais conseguiram emprego no primeiro semestre deste ano. Quanto é, né? Quanto será que vale essa qualificação? O que é que você precisa fazer para poder conseguir empregos e ter essa facilidade no mercado de trabalho? Vamos acompanhar aqui na reportagem. 11h29, põe na tela para mim. A Stephanie conseguiu esse emprego em uma assessoria de comunicação logo depois de se formar no fim de 2016. Eu comecei com curso técnico, né? Em rádio e TV. Consegui bolsa em faculdade, né? Na faculdade de jornalismo. Primeiro, segundo período já comecei alguns estágios, assim, aleatórios, mas fiquei muito tempo nesses estágios, né? E foi quando fui tentando, literalmente, mostrar meu diferencial, mostrar para aquilo que eu vim, mas sempre fazendo faculdade, cursos, né? Essas coisas rápidas de internet também. E foi quando apareceu a oportunidade. A rapidez em conseguir trabalho veio depois de vários cursos específicos na área. Sempre está se especializando porque livros se atualizam, pessoas novas aparecem no mercado com novas teorias, com novas coisas. Então, isso é muito importante. Está sempre fazendo um cursinho rápido, seja uma graduação nova, uma especialização nova. Isso é muito importante porque agrega para a gente. Conhecimento acreditado nunca é demais. Então, qualquer curso rápido, curso online, curso de duas semanas, de um mês, de um dia, tudo é muito válido para agregar profissionalmente. É cada vez mais comum as empresas pedirem, além da graduação, algum tipo de especialização. E isso acontece por conta das novas tecnologias, que exigem cada vez mais dos profissionais. Só até maio deste ano, 1.387 candidatos com ensino superior foram contratados. E essa mão de obra qualificada, cada vez mais, ela requer pessoas, trabalhadores que possuam nível superior. Então, a tendência desse número é elevar. E aí vai subir mais à medida em que a questão da própria tecnologia vai sendo empregada nas empresas. Ao contrário das pessoas que concluíram o ensino superior, os trabalhadores que possuem apenas o nível médio diminuíram no mercado de trabalho. De janeiro até maio deste ano, mais de 7.900 empregados que não fizeram uma faculdade foram demitidos. Se deve mais pela parte também tecnológica, das empresas de buscarem mais qualificação. Isso é um indicador que consiste em que as pessoas têm que realmente voltar a estudar, se qualificar, procurar o nível superior, porque senão, infelizmente, vão estar fora do mercado de trabalho. Aqui nessa sala de pós-graduação, é possível ver uma grande quantidade de alunos buscando uma especialização. Esse momento dessa procura se deve à recessão que o mercado está tendo. Ou seja, as empresas estão se reinventando. Essa reinvenção é a busca de novos projetos de melhoria contínua. As empresas agora estão buscando cada vez mais inovar para reduzir seus custos industriais, custos operacionais. É o caso do Anderson. Ele já trabalha na área em que se formou há oito meses, mas veio até aqui em busca de novos conhecimentos para se manter no mercado de trabalho. As empresas estão se reinventando a cada dia mais e a gente tem visto que cada empresa se depara com um problema de gestão, um problema de gerenciamento, que ela procura profissional qualificado na área para poder resolver os problemas internos. Então a gente procura uma especialização nessa área para atender o mercado e estar inserido dentro do mercado. E gente, olha só, quem está trabalhando, quem está empregado, precisa reservar todo mês aquele valor. Se a empresa não tiver uma política de crescimento, uma política de serviço para o funcionário, para dar a ele essa educação, para colaborar com o servidor ou com o funcionário dessa educação, é imprescindível que cada um busque suas melhoras. Então separar aquele pouquinho o fim do mês para poder se organizar e você conseguir fazer uma especialização, um workshop, qualquer tipo de curso rápido, como a gente viu no início da reportagem do Davis Alberto e do Arisson Mota. Então a gente precisa ter sempre na mente que quando a gente sai da faculdade já está defasado. Faculdade, olha gente, infelizmente, eu vou dizer uma realidade para vocês, faculdade é igual carro novo. Quando você compra o carro, o carro está valendo o X, quando você tira ele já perde 25% do valor. Quando você se forma na faculdade, você pode ter certeza que você já está atrasado. Não estou exagerando não, você já está atrasado, porque tem uma turba, pelo menos na tua turma deve ter uns 30, 40 pessoas, todas elas querendo entrar no mercado de trabalho. Você vai ter facilidade no mercado de trabalho se você for um diferencial. Se você tiver um plus, eu me lembro bem de Marcela Rosa, nossa diretora de jornalismo, fazendo um live no Facebook, que eu assisti tintim por tintim, diga-se de passagem, e ela no live ela dizia, olha, eu recebo muitos currículos sempre, muitas pessoas aqui dizendo quais são os cursos que fizeram, quais são as faculdades que fizeram, quais são as pós que tem aí no currículo. E vejo muito gente dizendo, ah, eu tenho inglês básico, francês básico, eu tenho espanhol básico. Ninguém tem um inglês fluente, um inglês que você consiga se comunicar, um francês ou espanhol. Então, esse diferencial é que vai ser um ponto extremamente importante na hora de você ser escolhido para uma vaga de trabalho. E isso tem que começar desde a hora que você sai do seu, desde o início da vida. Desde o início da vida você tem que começar a pensar no seu futuro, ter um idioma, estudar um espanhol, estudar um inglês bem, estudar com seriedade, com compromisso, porque senão você vai ficando para trás. Estudando, ó, Cris Loureiro está me dizendo uma coisa, estudar bem o nosso próprio idioma, estudar bem o português, saber direitinho quais são as colocações. A gente aqui, não vou dizer, né, a gente aqui que está aqui conversando com você, eu tenho maior proporção. Eu sei que algumas vezes a gente comete erro, porque às vezes a gente tem que pensar muito rápido, às vezes a gente não consegue colocar ali o verbo direitinho, tem os pronomes e tal. Tem uma série de critérios da nossa língua, que é muito característico da língua portuguesa, e que às vezes a gente dá uma derrapada. Mas tem que ter preocupação com isso. Falar bem o português já chama a atenção numa entrevista de trabalho. Olha, então, bora se despertar e bora juntar aí um dinheirinho e se preparar profissionalmente para o mercado, porque o mercado está inchado. E o que vai fazer você ser escolhido a determinada vaga de emprego é o diferencial. Então fica ligado. E olha, gente, inteligência emocional. Pensem nisso, porque você pode até ser empregado, agora ficar no emprego você precisa ter inteligência emocional. Não é fácil. Todos os dias você mata um leão, todos os dias você enfrenta suas dificuldades, tanto em casa, porque não vai enfrentar um trabalho também, que a gente lida com pessoas que nem são da nossa família. Então para com esse negócio de ficar com besteirinha, com coisinha assim. Tem que levar o trabalho com seriedade, com bom humor. Teve um revés? Brigou com algum colega de trabalho? Levanta a cabeça, chega lá. Amigo, vamos para fazer as pazes aqui, porque se a gente ficar brigado vai trazer dificuldade aqui para o nosso trabalho. Vamos para ficar bem, é que é melhor. 11 horas e 36 minutos. Olha só, gente. Continua ligado aqui com a gente, porque a gente está falando aqui de emprego, de trabalho, que dá tudo certo. Mas olha, o que eu falei da inteligência emocional? Olha a notícia que a gente vai trazer para você aqui. A gente tem que saber esperar, tem que saber ter paciência, ninguém tem que ficar louco porque atrasou o salário, não. Olha só, um homem foi preso, suspeito de matar o engenheiro agrônomo do INCRA. Ele trabalhava para o engenheiro e matou o patrão porque o salário estava atrasado. Dá para acreditar nisso? Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela do nosso programa da comunidade, a gente vai acompanhar na reportagem. Vamos acompanhar na reportagem. A polícia já traz essas informações aí nesse primeiro momento, dizendo que a motivação foi o atraso de salário. Quem fez a reportagem, traz para a gente os detalhes, foi a Priscila Mello. Conta para a gente aí. O assassinato foi em janeiro deste ano, no ramal Santa Cecília, na M010. Elmir Vaz de Oliveira era engenheiro agrônomo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Segundo a polícia, ele devia quase dois mil reais para Ronei de Souza, que limpava o terreno da vítima. Essa motivação é razão de dívidas, de trabalhos realizados no sítio de Ronei, onde o autor alega que ele não pagava. Então decidiu que já que ele não vai me pagar também, ele não irá fazer isso com mais ninguém. Então ele decidiu ali ceifar a vida. No dia do assassinato, Ronei esperou Elmir sair para ir jantar na casa dos vizinhos, quando atingiu a vítima com sete golpes de terçado. Ronei criou ali um factóide para tentar encobrir esse homicídio, dizendo que passaram quatro pessoas e cometeram esse homicídio. Segundo o filho do engenheiro, a família já desconfiava de que Ronei era o principal suspeito do crime. Pelas mensagens dele, que ele já me mandava, eu que tinha acesso a ele, e áudios também, eu gravava áudios dele, e eu já tirava que ele era o culpado. No dia do assassinato, Ronei ainda levou dinheiro que estava na carteira do engenheiro e um celular. Ele foi preso em Maués e lá ainda é investigado por um outro homicídio e também tem passagem por furto no município. O cara não é boa índole. Ninguém vai fazer isso. Nenhum homem de bem, nenhum cidadão vai fazer uma coisa dessas, matar uma pessoa por atraso de salário. Não existe isso. Ou qualquer dívida. Não estou falando só de salário, estou falando de uma dívida que existia entre eles. Dívida de salário ou dívida de empréstimo, porque você impregiu emprestado. Não existe isso. O que importa é que ele está preso, é uma pessoa de periculosidade, de alta periculosidade, porque ele já tem um homicídio nas costas. Ou seja, a vida das pessoas para ele, olha, tanto faz como tanto fez, ele não está nem aí para nada. O que importa é que ele está preso e está à disposição da justiça. A gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não. A gente vai para o intervalo e volta já. A gente vai para o intervalo e volta já. Obrigado.